Oi gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, estou aqui enchendo o tanque, vou começar a minha faxina de segunda, né? E peço para vocês deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e depois que vocês assistirem o vídeo, tem bastante canais... ...parceiros aqui, o link está tudo aqui embaixo, bastante canais que eu tenho parceria, para vocês ir lá conhecer, tá bom? Gente, o que eles estão fazendo? Peguei o rastelo, ó, vem Maria, vem e olha, ai, o tempo de chuva ali gente, que escuro que está ali Mas eu vou vir aqui, ó, atrás da casa, vem Maria, atrás da casa e vou rastelar Gente, vocês falaram sobre essa bicicleta aqui, né? Para mim arrumar ela, não sei o que, gente, isso aqui não vale arrumar mais não É, para andar, já era essa bicicleta aqui, ó, isso aqui, para quem quiser, tipo, falar com meu esposo, né, colocar ali na rua, quiser alguma coisa dela, mas ela não traz mais não Mas se for arrumar ela, compensa comprar uma nova, bem que eu tenho que comprar uma, para ir na minha mãe que é Maria Porque, gente, na minha mãe, dia a pé, não é fácil não Ah, vocês perguntaram quantos minutos leva para chegar na minha mãe? Gente, leva acho que meia hora andando assim, mas pode ter gente que vai falar, nossa, mas é perto, meia hora é rapidinho É meio errar, rapidinho nada para mim, demora muito Gente, eu vou rastelar aqui, ó, esse lixo que fica aqui, ó, tá vendo aqui? Vou rastelar Então, vamos ver se eu consigo, né? Não, mamãe, eu não dou o meu pé, não Você também não vai achar seu pé Maria, eu odeio a terra, gente, eu odeio enxujar o pé Mas ela gosta de ficar na terra, mas quando é para enxujar assim, eu não gosto, não, do jeito que eu estou fazendo aqui Gente, olha quanta coisa aqui, né? Eu queria mexer Isso, ó Eu queria tirar essa terra aqui, ó Tá vendo? Essa terra, olha só para a terra Olha Vocês estão vendo? Está dando para ver, gente? Aqui, ó Estava rastelando aqui, ó Queria tirar essa terra que eu vou lavar aqui atrás agora Com produtos de limpeza, né? Eu andei com o Pronoi Vou deixar vocês aqui, gente, nesse bloco Ok, Maria? É o coração É doido de brincar com o coração Nem tem gosto de coração, Tide? Nem gosto tem de nada Não gosto Mas você gosta? Gente Vou tentar tirar essa terra Não queria ter uma enxada, sabe? Essa ropa tem minhota aqui, né, Maria? Nossa Ai, gente Acho que eu perco a ideia Ai, gente Acho que eu perco a ideia Para fazer um buraco bem aqui, ó Para fazer um buraco bem aqui, ó Onde meu dedo está assim Quer ver meia? Opa Não é isso, gente Eu vou ver lá se o tanque encheu Comprei um baldinho para mim Porque meu balde estava, ó Péssimo, estava quebrado Mas é isso, gente Gente Eu vou colocar o rastelo de volta Em cima da casa Vou deixar vocês aqui, ó Deixa vocês aí Vamos colocar aqui no tanque Vamos colocar aqui no tanque ali Vou colocar uma cela aqui, pô Vamos ver como ficou a força Gente, o maracujá já está saindo esforzinha Eu não dava maracujá É isso, é Agora bora lavar a casa O banheiro já não tem Como vocês sabem Eu gosto de limpar o banheiro todo dia, né? Lavar uma vez na semana Então o banheiro está limpo Nossa, está limpo Só tem um prato Um garfo Um copo Um banheiro de açúcar em cima da pia A minha mãe tem problema Minha esposa acabou de almoçar Só vou lavar a hora que eu fizer a vitamina Só É isso, gente Vamos lá ver o desenho ali? Gente, eu vou... Espera aí Aqui Os passarinhos, gente Estão fazendo ninho ali em cima, ó Aí fica caindo pedacinho De... Coisa de árvore Um fogo de árvore dentro do outro sangue, sabia? Só tem esse aqui, gente Na pia, ó De louça Mas eu vou lavar depois Porque esse aqui... Né, depois eu lavo Ergui as cadeiras já Que eu vou limpar o chão Esse aqui também eu vou erguer Tá, gente? Os sapatos do meu esposo Eu vou tirar aqui Por aqui, ó Junto com esse Mas eu vou lavar aqui Então eu vou ter que tirar daqui também Tirar esses dois Tirar essa botina E esse aqui Prontinho Gente, olha o pé de maracujá Igual eu falei pra vocês Você dando flor já Fingia da fruta Né, o maracujá O esposo tem que rossar grama Olha só Quanta folha do maracujá Mas tem problema, né? Ó Olha, vai chover Oi Gente, olha que o passarinho derruba Lá de cima do ninho dele Ele mesmo derruba Ele mesmo coloca e derruba, ó Tá vendo? Mas eu deixo ele fazer ninho ali, ó Bem lá, ó Hoje, povo Eu vou usar esse Ajax Quem usa esse aqui, ó Muito bom, né, gente? Olha onde tá o Ajax, né? Mas eu vou usar Aquele dia eu não tive nenhum Produtinho de limpeza, gente Só tive o... Tipo aquele... Ai, eu tive... Ai, gente, vou mostrar esse aqui, ó Eu esqueci o nome dele Tipo aquele vejo ali, ó O Facili, né? Mas ele não dá um cheirinho Ele dá um cheirinho Mas só que ele é mais pra louça Mas, né? Pra usar dentro da cozinha, né? Esse aqui é mais pra chão, né? Então esse aqui dá uma espuma boa Então Eu vou usar ele aqui Eu vou deixar ele aqui, ó Falar pro meu esposo tirar esse aqui, gente Deixa eu ver se tem algum bicho aqui Peraí, tô com medo, hein? Ah, não tem nada não Eu mesmo tiro Eu fico com medo, gente Aí meu esposo tira pra mim Então já que não tem nada Eu mesmo vou tirar Vou tirar, gente Gente, não repara esse pancinho, não Porque eu queria que todo mundo tenha um pancinho Estou com essa pancinha, gente Vamos lá Onde eu vou colocar isso aqui, né, gente? Nossa, tá pesando uns 500 quilos aqui, gente Tô com medo Vou tirar mais assim, ó Pra lavar aqui mesmo Ai, que nojo Ó, pra tirar esse aterrão que tá aqui, ó Porque eu não gosto de nada ocupando espaço assim Me dá impressão que bicho tá atrás, sabe? Então eu vou lavar assim tudo Lavar tudo isso aqui, ó Tem que jogar Na verdade Eu acho que eu mesmo vou descer isso aqui lá embaixo Colocar na rua pro reciclado levar Né? Porque eu não vou usar esse aqui, né? Gente, eu vou jogar esse baldinho de água aqui Vou esparramando a água Daí tá, ó Primeiro eu vou lavar aqui, ó Onde tem mais coisa, sabe? De sujeira Por causa do negócio da cama que tava ali Joga um pouquinho do produto E... Esparram, ó Lava tudo, gente Olha lá Olha aí Quanto sujeira Deixa um cheiro incrível, gente Isso aqui de limão, hein? Tirar esse negócio da parede, ó Tem, ó Tão nojo, né? Estreio na parede Crevo, gente Que céu Dá nojo isso aqui Aí, ó Agora eu pego outro baldinho e vou enxaguar aqui Pô, aqui Eu bem desejo lavei, ó Tá vendo? Aqui também Lembra aquela hora que eu mostrei pra vocês, gente? Eu lavei até esse aqui, ó Tá vendo que tá úmido? Claro Não deu pra tirar o verde Porque, né, gente? Existe uma força bruta E... Eu não quero me esforçar Eu quero lavar aqui com maquininha Daí eu lavei aqui, né? Com aquele Ajax E tirei aqueles caramujinhos que tinha aqui Mandei eles embora Pra lá, joguei eles pra lá E aí, gente Aqui ficou limpinho, ó Mas, gente Sobrei esse verde Mas logo que eu vou começar a maquininha Vou mandar arrumar a nossa Que nós temos uma maquininha Aquela que lava calçado, tá, gente? Que queimou Mas daí A gente vai Tirar esse verde aqui Mas eu lavei Ficou bem limpinho Ficou aconchegante Só, gente Ali, ó Gente Preciso de uma inchada Se eu tivesse uma inchada Eu mesmo ia fazer, gente Eu não gosto de esperar por ninguém Minha esposa Ele tá trabalhando Se eu vou pro meu esposo fazer, gente Ele faz O que eu já tô falando Porque pode surgir alguém Que falar Ah, mas a esposa não faz nada Não sei o que Gente, ele faz de tudo Aqui em casa Aqui eu não vou ficar mostrando Tudo que ele faz, né, gente? Mas Eu, se for pra eu fazer, gente Eu mesmo Meto a mão na massa E faço mesmo Não medo esforço pra nada, não Se tivesse uma inchada, gente Eu ia pegar Ia carpir aqui Fazer um buraco Carpir tudo pra lá Esse aqui, ó Pegar essa terra Puxar tudo pra lá E eu quero falar pra minha esposa Fazer tipo um Falar com a dona da casa Primeiramente, né? Antes que a gente Antes que vocês falem A casa não é nossa É alugada E antes de qualquer coisa Que a gente for fazer A gente fala com a dona, tá? Se ela autorizar a gente faz Se ela não autorizar A gente não faz Porque a casa não é nossa, tá? E ela também tem o direito De não deixar, tá? Porque a casa é dela A gente só mora de aluguel Gente, daí Queremos fazer aqui Pra não, gente Olha aqui o tanto de terra Nisso aqui Um gelicórdia Não tem problema Ela veio aqui, ó Essa bicicleta aqui Eu vou conversar com Meu esposo Vou pôr ela ali na rua Quem quiser, leva Porque, gente Isso for mais Que custa caro, sabe? Compensa dar uma entrada Numa nova Então, ó Ficou limpinha aqui Gente, esse dia mesmo Eu lavei essa janela Olha aqui como tá Tá suja, suja Poeira, ó, também, ó Moro aqui em cima da poeira, né, gente? Pézinho de café O céu tá meio azul O outro lado tá fechado Mas é isso Gente, eu acabei de ver um absurdo Aqui na frente de casa aconteceu assim Um carro passou e a bicicleta tava vindo com o menino Aí o carro bateu na bicicleta O moleque foi parar longe a bicicleta também O moleque de um lado é bicicleta do outro Gente, eu achei um absurdo Não tem noção do que Do que que aconteceu Tipo, foi meio que um acidente Mas graças a Deus Não teve nada grave, assim, sabe? O moleque falou assim Pra a mulher do carro Não foi nada, senhora Pode ir E a mulher simplesmente foi Gente, eu achei um absurdo Meu, ao invés de a mulher vir e falar Aconteceu alguma coisa E estragou a bicicleta dele E ele saiu mancando, gente Então eu vejo como que tá o mundo hoje em dia, né? Até na vida real é assim, gente No YouTube é assim não Que não acontece isso, aquilo Então eu achei um absurdo Ao invés de ela voltar e falar Ah, estragou alguma coisa Vamos no hospital Porque ele saiu mancando Entendeu? Então, gente Vocês vêm, né? Realidade do nosso Brasil É isso Aconteceu bem na frente de casa Aconteceu bem aqui, ó Quer ver? Aconteceu bem aqui na rua Mas é isso, gente Vamos deixar esse assunto pra lá Foi um absurdo Um... Assim, um acidente Mas não teve nada grave Ele bateu Derrancou o guidão do bicicleta Pra vocês terem noção, né? Não foi nada, gente Graças a Deus não aconteceu nada com ele Só mancando, né? Ó, gente Daí eu vou enxugar a área, ó Gente, olha só onde tá o meu ajax Vocês vão ficar de cara comigo Não briguem comigo, gente Olha aqui onde tá Ai, gente Também eu vou lavar tudo isso Eu gosto de achar cheiroso, sabe? Porque o pingo vem aqui Fica aquele cheiro de cachorro molhado Por causa de chuva, né? Então ele se molha Fica aquele cheiro Ele faz cocô, faz xixi aqui É complicado, né, gente? Meninas Eu tinha um poço de molho aqui É... Dentro desse aqui É... Fim de obra Pra quem não sabe Fim de obra É um produto muito forte Extra forte, ó Mas ele foi bom que limpou Eu tenho esse aqui, gente Desde quando eu casei, né? Eu sempre uso pra lavar o vaso Mas logo eu vou trocar, tá bom? Eu vou mostrar o fim de obra pra vocês O fim de obra, gente É esse aqui, ó Extra forte, ó Limpa todo tipo de piso cerâmico E não mancha, ó Tá vendo? Ele realmente limpa Recomendo pra vocês, ó Piso Qualquer coisa Que seja relacionada a isso, sabe? E... É muito perigoso isso aqui Se você tem criança em casa É... Não deixa na frente de criança Esconde Coloca no alto Sei lá Mas é muito perigoso mesmo, gente É... Eu coloquei aqui, gente Mas já lavei e tudo certo, tá? Não tem mais produto forte aqui, não E... Vou falar uma coisa pra vocês, gente Eu estraguei, estraguei aqui Com a vassoura Eu não tava conseguindo tirar esse verde, tá vendo? Ali ficou Porque ali eu não passei o fim de obra Passei o fim de obra Mas ali, você tá vendo que tá clarinho aqui? Nónde tá clarinho Que ele é tão forte Não precisa nem esfregar Que ele foi fervendo Ele parece... É bicarbonato de sódio, gente Você joga no... Eu joguei aqui no... Onde não tem piso Ele ferventa, assim Sabe? E muito bom demais Eu recomendo Mas... Se você tiver criança aí, gente Olha Não deixe o produto perto Ele tem um cheiro muito forte É... Aqui eu passei aqui fora Porque a Maria tá lá dentro, né? Mas mesmo assim Assim que... Eu... Terminei de usar Eu passei um... Aquele Ajax por cima Pra não fazer aquele cheirão forte E já tirei também Nem tá cheirando mais É... Passei lá na frente também Onde... Costuma vir mesmo Essas coisas Por isso mesmo eu não vi mesmo, né? Mas é isso, gente Ficou tudo limpinho Olha só O sol abriu, ó Céuzinho Ó Só ali que tá um tempo de chuva, né? Mas eu não sei, né? Mas tá tudo limpinho, ó Terminei tudo Lavei minha botinha, ó Secando ali Porque é ruim, né, gente? Toda vez que eu for fazer faxina Ela tá de sujo Daí eu fico molhando o pé Faz mal Ó Tudo limpinho Tem que tirar aquele tapete dali Tem que colocar aquele tapete lá No banheiro, né? É... De pôr no banheiro Mas... Não sei se eu vou usar Vou ver se... Minha mãe usa Não sei se minha mãe vai usar também Porque, gente Não gostei dele, não Ele cheira um negócio... Um negócio Cheiro forte demais Cheiro de plástico, sabe? Então, mas... Vamos ver Tá tudo limpo, ó Já tirei a... As cadeiras de cima da mesa, ó Esse pano aqui Foi a linda que me mandou, gente Renovei meus paninhos Então... Tô esperando o dia de lavar roupa Pra primeira coisa Lavar os paninhos É... Colocar ele no varal Assim que secar Vou separar os panos velhos Vou deixar pra... Paninho de pia, ó Pra... Essas coisas, sabe? E os paninhos novos Vou deixar ali Ó meus olhos E vou pôr aqui esse tapete, ó Ai, gente, ele tá até meio fofo já Fazer o que, né? Maria queria um beijo Eu também queria Achei que era bom Assim, gente Olha o novex que eu comprei Vocês já usaram desse? Comenta aí pra mim Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado desse blog E... Vocês vêem Eu coloquei a bacia da Maria lá em cima A banheira, ó Tem bola dentro Que ela brinca no banho Gente, até hoje eu uso lenço da Maria Eu uso isso aqui, ó Da Granada Eu sei que é certo não deixar no banheiro, né? Mas... Assim, ó A gente tá usando bem desené Uma hora eu uso aqui Outra hora eu uso ali, né? Aqui é o cabelo da Barbie Que tá me enroscado Cabelo azul Aí, gente Eu sempre uso, né? Tô usando esse da Granada Até hoje eu uso Até gente bom, né? De vez em quando a gente usar, né? Porque papel higiênico caça ela, sabe? Mas é isso Faça nos canais parceiros Tá tudo aqui embaixo O link tá tudo disponível Pra vocês irem lá conhecer Convido todos vocês E, gente Vou falar uma coisa pra vocês É... Eu tô fazendo um sorteio junto com o canal da Mulher Vida Real Que é o canal da Maísa Panã Lembra dela? Ela já foi parceira aqui no canal E ela renovou a parceria dela E ela... Eu junto com ela Vamos ressortar uma iFryer, gente E... Eu falei assim pra vocês No último vídeo dela Último blog que ela postou E comentar a hashtag Vim pela Rafa Mesmo que você já é inscrita lá, tá? Porque daí quando a gente for fazer o sorteio A gente vai fazer em dezembro Como que a gente vai saber que você foi lá Sendo que você não comentou? Então comenta bastante lá no vídeo dela Comenta bastante Hashtag Vim pela Rafa Porque a gente vai fazer o sorteio de uma iFryer, gente Coisa mais linda E já chegar a iFryer Aí eu vou mostrar pra vocês em vídeo, tá? E vamos nos outros canais Tudo parceiros meus Canais bacanas Pra vocês conhecerem, tá? Beijo no coração Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim De faxina Lavando lá fora Bem que lavando o quintal lá fora, né? Que eu mostrei mais Rapando lá atrás, no caso Rapando, né? Corraciano é rapando É tirando aquela terra Mas não consegui tirar tudo Mas é isso, gente Tchau!